Bom, essa semana a gente está fazendo uma imersão na Academia do Zero ao Pouco, que nós vamos fazer para os profissionais justamente da área, de agências que estão começando agora, querem começar com marketing digital, então a gente vai ajudar o pessoal a abrir as agências e também falar bastante de tráfego pago, né, que a gente vai falar sobre como possível cliente, os primeiros clientes, essas coisas todas, para quem está começando, vai ser de amanhã até quinta, nós estamos fazendo e aí tem o nosso curso, né, o Zero ao Pouco, que a gente vem justamente, que ensina bem dessa parte, que eu vou falar hoje, que é a parte de criação de conteúdo, que é a parte de desenvolvimento, até a parte de tráfego, que é a parte técnica mesmo, que a estratégia é muito bacana. Legal. Agora isso tem a plataforma MEB, né, que é uma comunidade no Facebook que tem já quase 30 mil mulheres, que é uma comunidade do empreendedor do Brasil. Nossa, que incrível. Tá muito legal. E a gente lançou uma plataforma de ensino, onde as empreendedoras pagam R$ 9,90 por mês, um serviço por assinatura, e aí nós fomos em cinco, eu falo de mídias sociais, a Vanessa fala de estar preocupada, a Flávia fala de empreendedorismo, a Patrícia fala de gestão de negócios e a língua de vendas online. E aí, todo mês tem uma aula nova de cada uma, são cinco novas aulas por mês, fora que já tem mais de 30 aulas lá, né, que a gente vai ensinando um pouquinho de cada área para a empreendedora conseguir, sabe, não tem desculpa, mas quase um projeto social, porque R$ 9,90 por mês, né? É, que legal. E aí, em cima do zero, tudo que ela precisa saber, desde gestão até a parte do empreendedorismo, negócios, vendas de plataformas, redes sociais, enfim, tá super legal. E fora que as minhas próprias mentorias, meus próprios grupos, enfim, né, não entendo a nada. E você, como é que tá? Seu projeto é tão lindo, né? É, mas a gente ficou enroscada aí há bastante tempo, né, porque, assim, a parte de treinar as pessoas, ok, né, não precisa tanta coisa, mas para prestar serviços, né, porque a ideia é ser uma agência escola, né, então prestar serviços, colocar os alunos já para começar a trabalhar e também para gerar renda para eles, né, mas aí, para a gente conseguir prestar serviços mesmo, eles precisam de computador e eles não têm. Então, eu fiquei bastante tempo aí enroscada com isso, né, como a gente vai conseguir computadores para eles? Porque, assim, essa é a primeira turma, né, então eu sei que daqui a um tempo, a hora que a coisa estiver rodando, a gente já tiver resultado, a gente vai conseguir patrocinador, vai conseguir fundo filantrópico, né, vai conseguir entrar em projetos do governo, esse tipo de coisa, mas para a primeira turma não tem nada disso, a gente tem que se virar mesmo. É, aí fiquei enroscada nesse tempo todo com isso, né, tentando encontrar uma solução, um meio, né, pensei em várias alternativas, e aí agora o que a gente vai colocar mesmo para rodar vai ser o crowdfunding, então no comecinho de janeiro a gente deve lançar aí a campanha de crowdfunding para poder comprar os computadores para os alunos e aí sim a gente começa de verdade. Como é que vai ser? Vocês vão fazer, tipo, como se fosse uma vaquinha? Vocês já vão deixar, vão distribuir cotas? Já pensaram isso ainda? É, a gente está estruturando, né, estou conversando com algumas pessoas que já trabalham ou que já fizeram crowdfunding, né, para a gente ter uma ideia. Oi, Nilva, tudo bem? Oi, boa noite, boa noite a todos. Ah, boa noite. Então, aí a gente está estudando como a gente vai fazer essa orfábica do crowdfunding, né? Ah, e você me fala, e dependendo do que eu conseguir, né, não sei como você pretende estruturar isso, se eu tiver contato, pode ajudar? É, o crowdfunding, assim, vai ter contribuição livre também, né, então de repente quem quiser contribuir pode contribuir com qualquer valor e mais para frente a gente tem a intenção de fazer uma pré-venda de serviços, mas esse primeiro vai ser de arrecadação mesmo, né, para poder comprar os computadores para os alunos. Então, aí a hora que a gente for rodar, aí vou pedir ajuda de todo mundo, né, ajuda a divulgar, ajuda a divulgar. É, com certeza, você me chama, você me chama, que eu divulgo, que a gente faz bem bolado aí, de repente a gente faz uns eventos, sei lá, uns aulão com um valor simbólico para ajudar, né, a gente coloca um valor para reverter para o crowdfunding, né, para uma causa do crowdfunding. Ah, isso é legal, é uma ideia bem bacana também. A gente pode fazer um tíqueto, sei lá, 25 reais por pessoa, qualquer coisa que entrar para uma boa causa, não sei, 25, enfim, se você quiser fazer, a gente vai. Ah, que bacana. Essa ideia é bem boa mesmo, legal, Ju. Eu tive uma pessoa que fez um evento só disso, uma coach, né, que fez um evento só assim para arrecadar a cesta básica, e aí ela deu, ela juntou vários profissionais, e arrecadou acho que foi 70 cestas básicas. Nossa, olha só que legal. O ingresso era uma ou meia cesta básica, eles conseguiram fazer 70. Pra você faz o pim-pim aí quando uma pessoa entra na sala? Não, mas eu por enquanto estou vendo. Tá, é porque eu deixei para tocar um som a hora que uma pessoa entra, então preciso ver se não te atrapalha. Não, não. Eu vou te colocar como co-host, vamos ver se o som estiver te atrapalhando, aí você me fala e eu ver se consigo alterar nas configurações. Ah, que legal, muito legal mesmo. E se você quiser, se eu puder ajudar, eu fico à disposição, adivinhar, correr atrás. A minha mãe, ela trabalha muito com projeto social, né? Minha mãe... Que legal. Eu sou diretora de uma ONG, que ela é de recado de animais. Ah, que legal. Ela trabalha com cachorros e gatinhos. Minha mãe trabalha com vários projetos. Hoje, ela trabalha, ela ajuda os produtores independentes de animais e ela ajuda um outro projeto, que é um projeto de crianças. Nossa, olha só. Que é o projeto Mudar em São Paulo. Ela faz bazar. Mas a minha mãe também é dessas, de arrecadar dinheiro, o negócio é arrecadação. Então, ela faz bastante disso. Ela tem bastante contato com empresários, ela tem pessoal da maçonaria. Nossa, que legal. É isso que o pessoal costuma contribuir, né? Ajudar. A ideia deles é justamente essa, né? Então, eu acho legal. Se vocês precisarem, eu consigo divulgar e a gente consiga levantar. Ah, que maravilha. A gente vai ter divulgação e levantar um negócio legal. Pode contar comigo. Ah, obrigada, Ju. A Lilian, que entrou aqui, ela foi... Que fez a palestra comigo ontem. Também sobre presença digital. Ela tem um portal de pequenos negócios, para pequenos negócios. E um portal de feiras e eventos e um de hotelaria. Ela foi toda cheia de... Oi, tudo bem, Deide? Oi, Lilian. Tudo bem, Juliana? A Nilva também, nossa, ela tem muitos contatos. Da área médica você é, né, Nilva? Não, administração. Administração, isso. A Nilva também tem muitos contatos aí na área de administração. Eu gosto... Agora, minha paixão mesmo é trabalhar com a economia criativa. Ter tanta coisa, gente. Pelo amor de Deus, a gente nem sonhava. Bom, a administração está em tudo, né? Não sei por onde corromper, mas... De um tempo de dois mil... Está lá fora. De dois mil para cá. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, como essa coisa da economia criativa ganhou um vulto, né? Legal, legal, né? Por quê, meu irmão? Gente, eu vou pedir perdão para vocês. Eu vou ter que botar no mudo aqui, porque eu estou aqui em Cotivelo, no Rio Grande do Norte. Estou passando um dia aqui com o meu irmão, mas estou com neta. Não vou deixar tudo, viu? Tá bom, Nilva. Obrigada. Deixa eu tocar. Qualquer coisa, eu estou fácil, viu? Tá bom. Obrigadinha, Nilva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, deixa eu ver. Está gravando aqui? Aí, não sei se você quiser começar, se quiser dar mais um tempo. Não, podemos começar. Você que manda. O palco é seu. Vamos começar, então, porque tem bastante coisa para eu passar para as meninas hoje. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por estarem aqui disponibilizando a segunda onda de vocês para passar aqui um tempinho comigo. Oi, Ju, acho que seu som está muito baixinho. Você consegue... É, né? Está baixinho. Vocês me escutam melhor? Melhorou. Melhorou? Melhorou, isso. Obrigada. Bom, meninas, prazer ter vocês aqui. Obrigada por disponibilizar aqui esse tempinho, plena segunda-feira, para estar aqui com a gente. Eu vi aqui a palestra. Eu preparei uma apresentação. Posso fazer uma apresentação, Deise? Preparei ali o... Sim. Eu prefiro um bate-papo? Como é que é? Não, faz a apresentação. Depois aí a gente pode ficar num bate-papo, uma pergunta, uma resposta. Preparei aqui a apresentação. Vou colocar aqui, então. para a gente conversar, que tem bastante coisinhas que eu quero passar para vocês sobre vender nas redes sociais. Bom, meninas, me apresentando para vocês, prazer. Eu sou a Ju Margoliano. Eu sou mentora profissional e eu já tive... Já agora, atualmente, tenho mais de 300 alunas de onde eu ensinei a utilizar as redes sociais para vender, né? Utilizar, produzir seu conteúdo e entender como é que funciona, né? Hoje eu sou embaixadora da plataforma MEB, que é uma comunidade que tem quase 30 mil mulheres empreendedoras. Eu sou também fundadora da Academia do Zero ao Topo, que é uma escola de marketing digital. E eu ensino a vender online, criando conteúdo sem sofrer. Em três passos. Estruturar, entender e aplicar. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você aprenda a vender, utilizando o seu conteúdo, criando o seu conteúdo, mas sem sofrimento. Então, eu sempre falo para minhas alunas que se tem sofrimento, se está sofrendo, está errado. Se está sofrendo, não está legal alguma coisa aí. Então, é essa a ideia. Criar o conteúdo sem sofrimento, tá? E aí, eu já começo para vocês com uma verdade que é uma verdade dura, né? Uma verdade que dói, mas é uma verdade absolutamente necessária se a gente quer começar a falar sobre vender nas redes sociais. Que é o seguinte, as pessoas, elas não estão nas redes sociais para comprar. É duro, eu sei. Porque todo mundo espera vender nas redes sociais. E aí, ah, e por isso não pode vender, não é para vender nas redes sociais? Então, não, muito pelo contrário. Dá para vender e muito pelas redes sociais. Agora, tem o jeito certo que você vai vender nas redes sociais. A primeira coisa que você precisa entender, na hora que você se dispõe a usar as redes sociais como canais de venda, é que as pessoas estão nas redes sociais porque são redes sociais. É para socializar, é de relacionamento, é entretenimento. Elas precisam se relacionar com você e é a partir de criar um relacionamento que você vai conseguir fazer muitas e muitas vendas. É possível? É muito possível. Hoje, por exemplo, eu já postei até nos meus stories, né? Uma aluna minha que acabou de me mandar uma mensagem dizendo assim, ó, com esse post fiz 40 vendas. Ninguém, não teve muito comentário, mas teve venda. E é disso que a gente está falando. Engajamento é importante, pessoas comentando é importante, é importante, é bacana, é bacana. Mas você precisa entender todo o processo para fazer vendas. E aí, não adianta postar só produtos. Você precisa entender como as redes sociais funcionam. Entender o que vai funcionar dentro delas. Entender os processos e estratégias que você precisa aplicar para que você consiga colocar o seu produto, mostrar o seu serviço de forma que o seu cliente esteja pronto para comprar. Então, qual que é o primeiro passo? A primeira coisa que você precisa fazer se você quer vender nas redes sociais? Você precisa entender o seu negócio. Entender o seu produto e as soluções que o seu produto oferece. E o valor que ele agrega ao seu cliente. Ou seja, você entender direitinho qual é a sua proposta de valor. O que é a sua proposta de valor? A sua proposta de valor é como o seu produto gera valor para o seu cliente. O que é valor? A gente costuma brincar dizendo que preço é o que o cliente paga. E valor é o que o cliente leva. Então, valor não tem a ver com preço. Valor são aquilo que é intangível. Aquilo que o dinheiro não paga. Aquilo que o seu produto resolve. Aquilo que o seu produto soluciona. Então, por exemplo, por que uma pessoa compra um sapato? A pessoa compra um sapato porque ela quer proteger o pé do frio. Ela quer proteger o pé. Ela não quer se machucar. Ela não quer, né? Ela quer... O objetivo principal de se comprar um sapato é esse. Agora, por que a pessoa compra um, sei lá, um Louboutin? Que custa dois mil reais, eu acho. Não sei. Me corrija se eu estiver errado. O princípio não é o mesmo? Ele serve pra mesma coisa, porém, existe a parte do valor agregado, que é o intangível. É o status, né? Que você vai caminhar por aí com aquele sapato, com aquela sola vermelha e todo mundo vai olhar e falar assim, meu Deus, um Louboutin. Olha que coisa maravilhosa. Isso é valor. Isso é aquilo que o seu cliente acha importante na vida dele. Que o seu cliente preza. Então, você precisa entender quais as soluções e como que o seu produto se conecta com aquilo que o seu cliente acha importante. E aí você pesquisa sobre proposta única de valor. Você responde todas as perguntas justamente disso. O que o meu produto faz pelo meu cliente? Quais as soluções que vão além do básico, além do funcional? O que o meu cliente quer? O que o meu cliente deseja? O meu cliente quer passar mais tempo com os filhos? E o meu produto economiza esse tempo pra ele? O meu cliente, ele quer aprender alguma coisa mais depressa pra poder aplicar logo? O meu produto, ele reduz essa curva de aprendizado? Ele faz o meu cliente chegar mais depressa naquilo que ele quer aprender? O meu produto, ele gera relacionamento? Ele me lembra da comida da minha avó? Ele faz eu lembrar aquela coisa de criança, aquele emocional? Então, o que é importante pro seu cliente? É o valor. São os valores do seu cliente. Então, quando você escuta, inclusive, falar por aí em redes sociais de conteúdo de valor, o que é conteúdo de valor? O valor é o conteúdo que se vem de encontro com aquilo que é importante pro seu cliente. E como é que você começa a encontrar isso? Você começa a encontrar isso entendendo sua proposta de valor, entendendo o seu cliente, entendendo como o seu produto oferece valor, aquilo que realmente importa. E isso vai além do principal, gente. Vai além de oferecer qualidade. Qualidade é mais que a nossa obrigação. Mas qualidade não é diferencial nenhuma. Você não vai até um lugar que você espera ser mal atendido. Você não ganha pontinhos. Você tem um bom atendimento, o outro que perde pontinhos. É o mínimo que você faz pelo seu cliente é ter um excelente atendimento. É nossa obrigação o excelente atendimento. Produtos, qualidade, é a mesma coisa. Qualidade, gente, é o mínimo da obrigação. Ninguém compra alguma coisa esperando comprar qualquer coisa. Vamos combinar, né? Então, é o mínimo da sua obrigação. É você oferecer produtos e qualidades. Então, isso não é diferencial. O diferencial é como o seu produto faz para o seu cliente e se conecta com aquilo que é importante para o seu cliente. Traz valor para ele. Aquilo que não se compra na vida. Então, isso é muito importante você ter em mente. Primeiro, proposta de valor. Perquisar sobre proposta de valor e montar a proposta de valor para conseguir entender aquilo que vocês vão oferecer. Certo? Todo mundo anotou o primeiro passo? Missão de casa para a gente poder ir aplicando. Certo, Nilson? Então, beleza. A partir daí, existem algumas ferramentas que a gente utiliza no marketing digital, tá? Gente, só uma coisa, né? Que eu acredito muito, que é o seguinte. A gente fala muito em marketing digital. Marketing digital, ele não é um tipo especial de marketing. Marketing é marketing. Digital é o ambiente. É o lugar. Então, as ferramentas que a gente usa, por exemplo, hoje, elas têm base no marketing. E marketing não é um bicho de sete cabeças. Aquele livro grosso com aquelas pessoas tudo doidas, né? Que a gente tem aquela cabeça de... A gente pensa em publicitário. Tudo pessoa doida, né? Aquela pessoa doida, que usa tudo uma roupa doida, que não trabalha em horário doido. Não. Marketing, gente, é ferramenta. São coisas no dia a dia. Quando você, por exemplo, cria um logo pra sua empresa, você tá falando em marketing, né? Em gestão da sua marca. Quando você pensa em estratégia, como é que eu vou fazer pra vender nas redes sociais? O que eu vou fazer ali? Quando você define como que você vai falar com o seu cliente, o relacionamento que você tem com o seu cliente, isso é marketing. Então, marketing faz parte do nosso dia a dia. Quando você pensa num produto e pensa no seu cliente, como que você vai definir o seu produto e fazer esse produto de forma que você vai conseguir trazer soluções para o seu cliente, isso é marketing. Então, marketing não é uma coisa muito louca. É uma coisa que é normal. É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia como empreendedoras, né? Então, marketing digital é marketing no ambiente digital. São as mesmas ferramentas que você utiliza, adaptadas para o ambiente digital, levando em consideração as diversas particularidades dos diversos canais digitais. Então, você tem, por exemplo, o marketing nas redes sociais, né? Que é um pouco diferente. Por quê? Porque as redes sociais surgiram, são diferentes do que apareceu e gera a parte de relacionamento. E aí, a gente começa a ter ferramentas específicas para que a gente consiga aplicar este marketing e fazer vendas através das redes sociais. E uma das ferramentas é a persona. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já ouviu falar. A Deise já ouviu falar? Já ficou doida, né, Deise? Com essa história de persona, agora já tirou de letra, né? Ontem, a gente falou um pouquinho sobre persona na palestra. Ai, que legal! Então, foi uma introduçãozinha. Eu falei assim, aí a gente vai se aprofundar aí ao longo das oficinas. É, tá lindo! Pode ir falando. Que legal! Então, vocês já ouviram falar, pelo menos, né, dessa coisa doida. Que assim, quando a gente fala em persona, falando das minhas alunas, todo mundo pira. Todo mundo pira. Não porque agora eu vou ter que criar uma persona. Não, mas eu não sei o que. Não, mas calma, gente. Persona é uma ferramenta. Que ela é utilizada pra você entender o seu cliente e pra você direcionar a comunicação com esse cliente. Então, basicamente, você constrói um personagem. Que a gente fala que é um personagem semi-fictício. Por quê? Porque ele é um personagem fictício, mas ele é baseado em dados reais. Você não pode inventar uma persona da sua cabeça, né? Você precisa ter base pra criar essa persona. E aí, como é que você faz pra ter essa base? Você faz pesquisa. E baseado em algumas perguntas que você precisa responder. Então, a persona, uma vez você criou, ela é a solução pra todos os seus problemas do seu negócio, não é? Você criou uma base. Você criou, acabou o trabalho, nunca mais você precisa pensar nisso? Não. Ela é uma ferramenta mutável, uma ferramenta viva. Você vai identificando e aprendendo mais sobre o seu cliente e aí você vai mudando. Você vai identificando novos hábitos. Você vai identificando coisas novas que podem te ajudar a se comunicar com o seu cliente. Novas informações. E vai mudando. Você só pode ter uma persona? Não. Você pode ter quantas pessoas você precisar pra conseguir acertar a comunicação pro seu cliente. Então, a persona é um personagem que você cria, baseado em dados reais, pra você entender como essa pessoa pensa. Ela representa uma parcela do seu público-alvo, com características, primeiras características. E você utiliza pra entender aquela pessoa, pra conseguir entregar as suas propostas de valor pra ela. Ou seja, você entende o que é importante pra ela, onde ela está. Vai muito além de público-alvo, porque leva em consideração comportamentos, hábitos, né? Como ela se comporta. E a partir daí você consegue falar com ela, pra ela entender, pra você entender o que importa pra ela. Pra ligar o seu produto com aquilo que importa pra ela. Então, o que você faz pra criar essa persona? Você cria um personagem. Fazendo pesquisa, perguntando pras pessoas, pesquisando no grupo do Facebook, perguntando pro seu próprio cliente, pras próprias clientes que você já tem. Fazendo pesquisa no seu Instagram. Mandando uma pergunta, perguntas pelo WhatsApp, né? E aí você pode ter algumas perguntas base pra você criar a sua persona. Por exemplo, dados pessoais. Nome, você pode criar um nome pra sua persona. Fica bem legal quando você dá um nominho pra ela, porque quando você for fazer o seu post, fazer a sua comunicação, você se sente direto falando com aquela pessoa. Essa é a ideia. Idade. Por que que idade faz diferença? Depende. Tudo depende. Depende do seu produto e do seu serviço. Então, por exemplo, pro meu produto, pro meu serviço faz diferença. Porque cada idade, dependendo da parte etária, existe um modo de se comunicar. Não tem como eu falar da mesma coisa pra uma, de repente, uma mulher de 20 anos que tá querendo entrar no mercado de social media e aí uma mulher de 40 anos que vai pro negócio. É diferente. Todas elas precisam soluções diferentes do meu produto. Então, é muito importante você entender que isso é um fator desse vídeo pra você. Que faz diferença na hora de você se comunicar com o seu público, né? Sexo. Homem ou mulher. Então, por exemplo, faz diferença se você vai se comunicar com o homem ou com a mulher? Pra mim faz diferença. Tem toda uma abordagem diferente. Um homem procura soluções diferentes. Já o meu produto não te pergunto. Não. Onde mora? A localização? Se tem família ou não tem família? A profissão dessa pessoa. Porque a partir da profissão você entende, por exemplo, os hábitos. Se ela trabalha. Se você entende que é uma profissão que trabalha de segunda a sexta, você já entende alguns hábitos. Como, por exemplo, quais são os hábitos de entrar nas redes sociais. Se você vende através das redes sociais. E aí, então, os costumes de hábitos de consumo. O que essa pessoa compra? O que ela gosta de comprar? O que ela gosta de consumir? Ela gosta de estar em que rede social? Ela gosta de comprar que tipo de produto? Que tipo de serviço? Quais são os problemas que ela enfrenta no dia a dia? E aí você sempre vai relacionando a sua loja. Quais são os seus produtos que o seu produto pode oferecer? Quais são os seus sonhos? Como que você pode relacionar o seu produto para que os sonhos da sua persona? Quais são os medos? Então, por exemplo, um dos medos da minha persona, que são mulheres empreendedoras, é ter que voltar à CCLP. Eu, por exemplo, sou uma que nada conta, gente. Cada um, lógico, empreender não é para todo mundo. Como está a CCLP, não é para todo mundo. Mas cada um toma a sua decisão. Agora, por exemplo, para mim, o empreendedorismo é muito importante. Então, eu tenho medo de um dia ter que parar com o meu negócio e procurar emprego. Porque eu me sinto realizada como empreendedora. E isso é muito importante para eu, quando eu conseguir me comunicar, por exemplo, com o público novo, com o público de pessoas que estão montando o próprio negócio. Eu entendo esse medo e eu posso falar com essa pessoa do seguinte, eu sei o que você está passando e é por isso que eu vou te ensinar. O meu produto vai ensinar você a não precisar mais trabalhar a CLP. Então, por isso é muito importante você entender do que a pessoa persona tem medo. E as principais objeções. O que são objeções? Eu adoro essa parte de objeções. Quando a gente fala em objeções, a gente fala em todos os motivos que o seu cliente dá para ele não comprar o seu produto. Por que é importante a gente ter isso em mente, criando a nossa persona? Porque toda vez que uma objeção surgir, toda vez que uma objeção vier, você precisa saber como responder a ela. Você precisa saber na ponta da língua. Se o teu cliente, se a tua persona, falar para você, está caro, o que você vai dizer? Se você não souber responder, você fala, ah, então... E aí? Você perdeu a venda. Então, você precisa entender a sua persona, entender tudo o que... Toda a rotina dela, entender o dia a dia dela, para que você consiga responder isso, incorporar isso no seu processo de venda. Então, por exemplo, se uma objeção da sua persona, que seja ela é mãe, ela é empreendedora, ela tem que dar conta da casa, da família, do negócio, e ela não tem tempo. Uma das objeções dela é, eu não tenho tempo. O que você vai responder? Aí eu posso responder assim, por exemplo, tudo bem, as aulas, elas ficam gravadas, você pode, são aulas rápidas, são aulas práticas, são aulas direto ao ponto, que você pode assistir conforme a sua disponibilidade. É flexível o produto. Se for, por exemplo, de um produto físico, ah, eu não tenho tempo, eu posso levar até você. Então, perceba, é preciso saber todas as objeções, todos os possíveis motivos que o seu cliente dizer não, para você poder vencer. E aí, cada persona tem seus próprios motivos. Então, isso é muito importante na hora de você criar a sua persona, ter em mente todas essas respostas e todas essas questões. Para quê? Para conhecer o seu cliente. E para você conseguir gerar conteúdo de valor, conteúdo importante para ele, conteúdo que ele pare para ler. Porque hoje, gente, a gente precisa, a gente precisa impactar o nosso cliente nos primeiros três segundos. A gente tem três segundos para a gente rolar a tela e fazer o cliente parar ali e olhar. É muito pouco tempo. Então, a gente precisa entender exatamente o que vai fazer o nosso cliente parar, para ler o nosso ponto, no meio daquele marzão, no meio do que ele segue. Então, quanto mais a gente entender o nosso cliente, melhor. Vai acertar de primeira? Salve a outra vez. O mais certo é que tenha muita tentativa e muito teste para conseguir acertar. Mas, uma vez que você acerta e consegue pegar justamente aquilo que a sua persona precisa, justamente entender qual é a dor, qual é o desejo, qual é o sonho, e conseguir ligar o seu produto nessa dor, nesse desejo, nesse sonho, você está feita, você ganha. Você faz uma venda, e melhor do que fazer uma venda, você oferece uma solução, você ajuda essa pessoa. E aí, você não ganha cliente, você ganha um defensor da sua marca, porque você entendeu que é importante para essa pessoa e o seu produto preencheu isso. Por isso que é tão importante a gente entender bastante a pessoa. Tudo bem, meninas, eu adoro os assuntos, me empolgo demais. Se eu estiver muito empolgada, vocês me parem. Não, você tem um jeito de explicar, assim, que vai ficando tudo tão mais fácil, né? Dá para a gente entender, transmite uma clareza, não é? Que é difícil encontrar. Porque, às vezes, muitas vezes a gente vê algumas coisas, principalmente falando de persona, é fácil as pessoas acharem que é uma coisa complexa, né? Ou, tipo, sempre que você coloca algumas ferramentas, algumas propostas assim, as pessoas ficam intimidadas às vezes, né? Ah, isso vai dar muito trabalho, isso é complicado, e acabam não fazendo. São coisas importantes e que nem são tão trabalhosas assim, né? E aí, do jeito que você coloca, vai ficando bem mais simples. Ai, que bom, fico feliz. A persona, ela assusta muito, porque as pessoas que você pensam, meu Deus, o que eu vou fazer? O que você vai fazer é pesquisar, é entender, é anotar. E aí, você vai começar a pensar como que o produto oferece essa solução, né? Mas as pessoas falam, não, não vou acertar na minha persona, não consigo construir a persona, travei. As pessoas travam nessa parte de construir a persona. Mas a ideia, justamente, não é travar. A ideia é você construir uma persona base do jeito que você conseguir da melhor forma possível, e ir trabalhando com ela. Não é uma fórmula mágica, que você construiu sua persona, acertou. Não, você vai acertar, você vai errar. Às vezes, você nem tem a sua persona na sua rede social ainda. Você precisa ainda fazer ela chegar até você. Às vezes, a sua rede social está com um monte de gente que não tem nada a ver. Então, você ainda precisa fazer ela chegar até você. Produzir o seu conteúdo para atingir a sua persona utilizando outras ferramentas, né? Mas não é mágica. É criou a persona, fez lá bonitinho, direcionou a sua comunicação, começou a criar o seu conteúdo, aí viu alguma coisa que não deu certo, vai lá e ajusta o pai, peça de novo. E assim, até uma hora que você acerta. E você acerta. Você acerta porque tem todo tipo... Quem já vende alguma coisa, ainda é mais fácil. Porque se você vendeu, você tem uma persona. Né? Se você vendeu, você tem uma persona. uma coisa que... Eu não sei se é um hábito dos empreendedores brasileiros, um mau hábito, aliás, né? É não fazer pesquisa, não conversar, não fazer levantamento de dados. Eu passei por alguns programas de aceleração, de startups nesses últimos dois anos. E o que mais a gente era, assim, forçado a fazer, era fazer pesquisa. Era ir fazer levantamento de dados, era ir conversar com o cliente, com o público-alvo. Porque os empreendedores não têm esse costume. E você consegue informações valiosíssimas conversando com o seu potencial cliente ou com o seu cliente, né? Tem uma pesquisa da... Agora eu não lembro quem foi que fez essa pesquisa. Foi do começo desse ano ou do final do ano passado. Que entre 60% e 70% das startups morrem porque elas não desenvolvem um produto que se encaixa a uma necessidade do mercado. Então, o que é isso? Elas não conversaram com o público, com os clientes, para saber qual que era a real necessidade. E aí, imagina, gastaram uma fortuna, um tempo enorme e o negócio morreu. E muito dinheiro. E o negócio morreu simplesmente porque eles não foram pesquisar, saber se era aquilo que o público queria, precisava e estava disposto a pagar. Exatamente. E são duas coisas. Pesquisa e planejamento. Hoje eu trato, por exemplo, com muitas empreendedoras que eu entendo, né? Porque isso é muita realidade hoje, né? Das brasileiras. Normalmente, assim, o meu público, ele costuma abrir um negócio porque precisou. Precisou gerar um dinheiro, precisou, né? Geralmente são mães, meus públicos geralmente são mães, são mulheres que abriu o negócio porque precisou abrir o negócio. Precisava pôr dinheiro em casa. Mas aí, simplesmente abriu e foi correndo atrás das coisas. E o negócio foi acontecendo. E aí, não fez um plano, por exemplo, um plano de negócios. Então, quando, por exemplo, eu vou fazer a minha mentoria, a primeira coisa que eu ponho todo mundo pra fazer, a mulherada fica louca comigo porque eu boto pra todo mundo fazer o câmbio de negócios, o Sebrae, né? A mulherada foge de mim porque eu falo, não, mas como é que você vai fazer? Não adianta você fazer post que aí que está a diferença entre você fazer post e você ter uma estratégia pra vender. Você precisa entender a sua empresa, entender o seu negócio, entender o seu produto. Isso é um plano, né? E tudo bem, você abriu porque precisou, tudo bem, eu também abri porque eu precisei. Só que a partir da hora que você precisa se profissionalizar, você precisa colocar o seu negócio a nível profissional, você precisa crescer, você precisa escalar, você precisa organizar. E aí, tudo começa com pesquisa e planejamento. Você entende o que você tem e o que você precisa correr atrás, como que você vai atingir isso? E aí, começa a entender o seu cliente, fazendo pesquisa, entender os concorrentes, fazendo pesquisa. Porque as pessoas falam assim, ah, mas não é pra olhar o concorrente. Pelo contrário, é pra olhar o concorrente, sim. É pra copiar o concorrente? Não. É pra analisar o concorrente. É pra você ver o que o concorrente tá fazendo de bom e entender como é que você pode fazer ainda melhor. Entender o que o concorrente tá falando de ruim e enxergar uma oportunidade ali pra você melhorar. Entender quem são os clientes do seu concorrente pra você ter como base de quem são os seus possíveis clientes também. É pra roubar clientes do concorrente? Não. Isso é natural. A hora que você começa a fazer um trabalho melhor que o concorrente não vai roubar é nada. Os clientes do concorrente vão vir porque eles querem. Mas precisa analisar e precisa pesquisar e precisa entender. E é isso que as pessoas não fazem. As pessoas abrem porque precisam e aí só que elas continuam assim. E aí depois se enterram na rotina de criar, produzir, entender, pesquisar, atender, comprar, fazer financeiro porque não tem planejamento. Não fazem a pesquisa. Não estruturam o negócio. É por isso que é importante a gente correr atrás. De que não sei fazer, tudo bem. Tem um monte de oficina gratuita. olha só esse evento lindo que você está fazendo. Tem o Sebrae que é gratuito que dá super apoio. Tem grupos no Facebook. Tem perfil, tem YouTube. Enfim, vários conteúdos grátis. Precisa de uma ajuda mais especializada? Contrata uma mentora. Contrata alguém que passou pela filha que você está passando e vai te levar até o ponto. Vai te explicar qual que é o caminho. Vai te dar as tarefas. Enfim, você pode correr atrás de nenhuma maneira. Mas é muito importante isso que você falou. As empresas fecham. Por quê? Por que não planejam? Por que não organizam? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram que foi muito bacana que foi assim. Se alguém está preparado para o próximo cenário. Se todo mundo já pensou. Todo mundo levou uma rasteira com a pandemia. Mas todo mundo já pensou que pode ter uma outra crise. Aí eu perguntei se o pessoal acha que vai vir uma segunda onda. E se vier alguém está preparado? alguém botou ali no papel um plano? Alguém entendeu ali o novo hábito do consumidor? Fez pesquisa? Porque mudou. Ou vai deixar levar outra rasteira? Então, isso é importantíssimo que você falou. Da gente se preparar e entender. E planejar e fazer pesquisa para entender. Por isso que é muito legal falar com o cliente. Esse negócio de persona é falar com o cliente, gente. A gente acha que se a gente vai fazer post e divulgar um negócio na rede social é só postar e esperar. A gente chama de marketing do milagre. Poste e reza. Reza para alguém vir no seu direct e pedir, pelo amor de Deus, para comprar o seu produto. Gente, adivinha? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ainda mais com tudo que está acontecendo agora. Quanta gente já entrou. Não tem milagre. O que tem é trabalho. Então, você precisa entender muito bem e falar com os seus seguidores. Eu estava em uma live essa semana com a Cris que está ali sem vendas, que é fantástica. E ela levantou uma questão que é assim. Você quer mais seguidores. Legal. Com quantos dos seus seguidores que já estão lá você já falou? Doeu, né? Doeu. E aí a gente quer mais gente para quê? A gente precisa fazer todas as etapas de vendas para conseguir converter as pessoas que estão aí primeiro antes de enxergar mais gente. A gente precisa falar com o nosso cliente. Então, uma dica legal para você fazer uma pesquisa de persona, por exemplo, é fazer um questionarizinho. Você pode fazer no Google Forms, por exemplo. Ou você pode fazer uma questioninha para enviar para o WhatsApp. Pega as suas clientes que você já tem e pede ajuda. As pessoas, gente, amam que a gente pede ajuda. Amam que a gente vá lá e elas se sentem importantes quando a gente pede ajuda. Então, faz um questionário rápido, né? Não enche a pessoa de pergunta. Pergunta as coisas básicas que você precisa saber. E fala, olha, tudo bem, olha, eu queria que você me desse uma ajuda. Eu estou aqui pensando no produto, no conteúdo para desenvolver e gostaria muito de poder contar com você. A pessoa vai amar. E, ó, aposto que ainda é capaz de você gerar vendas. Aposto, porque a pessoa vai lembrar de você. Então, fala com o cliente, gente. Essa é a ideia das redes sociais. Então, aproveita a pesquisa de persona e fala com os clientes. E aí você consegue fazer uma persona inclusive mais real. Por quê? Porque você falou com as pessoas que já compraram de você, né? E se você ainda não tem cliente para começar, não tem problema. Fala com as pessoas. Pega as pessoas próximas de você e envia a pesquisa para elas. Entra no Facebook, em grupos. Gente, Facebook é um grupo para tudo. Está tudo no mundo. Facebook tem grupo. Visita qualquer coisa que você quiser ali no Facebook que tem grupo. E faz um post, manda o link, pede ajuda para as pessoas. As pessoas adoram ajudar. Elas se sentem importantes. E aí você começa a fazer a sua persona e aí você vai adaptando conforme você vai fazendo vendas. Certo, meninas? Persona? Tudo certo? Bora começar a trabalhar e construir a de vocês? Perfeito. Essa é a base de tudo, né? Por onde tem que começar? Para a gente começar, para a gente conseguir vender, né? Como diz a minha mãe, né? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Isso. E é isso aí. E aí o que acontece? Nós vamos para o próximo passo porque aí a gente vai entrando no que interessa. Geralmente, né? Quando eu falo de redes sociais, todo mundo quer saber o que precisa fazer na bio, o que precisa fazer no Facebook. Essa é a parte que todo mundo gosta. Então, qual que é o próximo passo? Depois de você entender a sua persona, entender o que é importante para ela, para depois que você começar a ter base no seu conteúdo, inclusive você vai usar ela para tudo. Toda a comunicação que você quiser. Tudo, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp, tudo vai ser baseado no que a sua persona precisa, né? As soluções que você interessa a sua persona. Então, a gente começa primeiro a arrumar a casa, né? A gente começa a estruturar as nossas redes sociais para receber visitas. Adianta a gente começar a postar um monte de coisa no nosso Instagram? Está aquela porcaria? Não adianta. Então, o que a gente precisa fazer? Começando pelo Instagram, seu queridinho de todo mundo, que o povo gosta de falar de Instagram, né? O que você vai começar a fazer? Vai criar um perfil atraente para receber visitas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer no site do seu perfil do Instagram poderoso. Você precisa ter sempre um perfil comercial. Quer me infartar? Abre um negócio de perfil fechado. Me infarta. Me infarta do coração. Me atira no meu peito que dói menos. não faz isso comigo, gente. Por favor. Por quê? Porque o seu perfil do Instagram tem que ser aberto. Onde já se viu uma loja de porta fechada, misericórdia? Não dá. A pessoa não vai te seguir antes de ver o que tem dentro. Não vai acontecer. Então, abre o seu perfil. Faz uma conta comercial. uma conta comercial ela tem ferramentas com perfil fechado porque o pessoal não tem. Ela tem ferramentas desenvolvidas pela equipe do Facebook e do Instagram para ajudar o seu. E uma das coisas muito importantes que ela tem são as métricas. O que são as métricas? As métricas são as medidas. Como você mede o que deu certo em seus posts, o que deu certo em seus posts. Você mede quem é seu público. você mede e você pode fazer anúncios lá que é muito muito importante para depois que você pudiga acertar todo o seu conteúdo acertar a sua casa e você começar a anunciar também. Quando você quiser já abrir e fazer uma estratégia de tráfego. Então, é muito muito importante porque senão não dá. Você vai ficar postando lá e você não vai entender nada e analisar é uma coisa muito importante. Então, pelo amor de Jesus Cristo, se alguém aqui tem um perfil que não seja comercial hoje, saindo daqui, abra esse perfil. E aí, você vai começar a repassar todos os tópicos. Então, o que você precisa? Você precisa ter uma boa foto de perfil. A sua foto de perfil tem que dar para enxergar o que está escrito. Se você vai colocar o logo da sua empresa, não adianta colocar o negócio em cima em outra coisa. Não adianta pôr o telefone da sua empresa lá. A pessoa não vai sair do Instagram dela decorar o seu número e salvar na agenda dela. Esquece, esquece. não coloque o seu telefone lá. Se você quiser colocar o seu telefone lá, você vai gerar um link presente para o seu WhatsApp e você vai colocar ali no único lugar do Instagram que permite link. Pois não, se você quer que a pessoa te ligue, configure o seu telefone ali no contato. Ali fica um botãozinho que a pessoa consegue ligar e te ligar direto. Ela não vai salvar seu telefone, gente. Viu? e foto muito menos no lugar de seleção. Tá? Então, capricha na sua foto de perfil. Deixa ela, se for uma foto sua, tudo bem, dependendo da sua estratégia, de como você quer posicionar a sua marca, seja uma foto bonita, seja uma foto profissional, seja uma foto com um termo desfocada, seja uma foto que dê para enxergar bem, Tira uma foto sua bacana com fundo branco, né? Com uma roupa que dê um contraste para a pessoa te enxergar bem. Se for o seu logo, deixa legível. acertado, ele bonitinho, né? Então, isso é muito importante ter a sua primeira impressão. Na sua bio, o que que precisa ter na sua bio? Na sua bio, não precisa ter seu telefone, não precisa ter enviamos para todo o Brasil, não precisa ter quem você. É. Na sua bio, você precisa ter o que você vende e como a pessoa faz para se comunicar com você. e a sua proposta de valor, ou seja, por que que a pessoa vai seguir seu perfil e não nenhum perfil? Então, por exemplo, eu tenho ali a minha proposta de valor, tem lá no meu perfil. Mentora profissional, te ensino a, não sei de fora agora, desculpa, te ensino a vender nas redes sociais criando conteúdo sem sofrer. é por isso que a pessoa vai seguir e seguir. Beleu? E ali, entra em contato. E uma setinha ali para a minha árvorezinha de limpo onde vai ter diversos botãozinhos onde a pessoa pode escolher o que ela quer e entrar em contato comigo. Então, coloca o que que você vende. Se você vende semijóias, escreve semijóias. Se você vende Langerie, escreve Langerie. E aí, você pode usar a palavra-chave para se ajudar a ser encontrada. Porque agora, cada vez mais, o Instagram vai começar a incorporar o sistema de busca. Então, daqui para frente, quanto mais palavras-chave você tiver, que faça com que o seu cliente se encontre, mais fácil, você vai facilitar a sua própria vida para o seu cliente se encontrar. Então, pense em palavras-chave para colocar ali no Instagram. O link da bio é muito importante porque é o único lugar clicável ali aonde você vai ter para colocar um link qualquer. Então, use para onde você quer direcionar o seu cliente. Ah, você quer que seu cliente baixe o seu aplicativo? Tá, põe o seu aplicativo lá. Você quer que seu cliente chegue no seu site? Põe o seu site lá. Você quer que o cliente chame no WhatsApp? Põe o seu WhatsApp lá. ou crie uma árvore de link. Você tem uma árvore de link, é uma ferramentinha, tem várias gratuitas, né? Hoje eu uso o Eptoots, que é gratuito, que é muito legal, mas tem gente que usa o Linktree, tem gente que usa o Linktree, ele faz o seguinte, ele gera, ele faz como se fosse um menuzinho. Você cria vários links ali e fica como se fosse botõezinhos. Depois, se vocês quiserem o meu, meu Instagram é Jumar Goliano. Dá uma olhada lá para vocês verem como é que está. E aí vocês vão clicando, você coloca um link só dentro desse link que a pessoa clica, vai ter um menuzinho. Se você quiser colocar mais de um link lá dentro, é muito legal. Então, aproveitem esse espaço. Sempre com uma chamada de ação. Tipo, quer ajuda? Clica aqui, né? Eu não sei. Alguma chamada de ação simpática, né? Para incentivar a pessoa a entrar em contato com você clicando ali. E não se esqueçam dos destaques. O que que são os destaques, minha gente? Os destaques são destaque. Não é para você colocar a vida inteira ali dentro. Não é para você colocar todo o seu catálogo ali dentro. É para você colocar os lugares-chave que você quer mostrar para a sua persona. Se você quer mostrar os destaques que você quer aquela vez. Se você coloca um monte de coisa lá, a pessoa não vai ver. Ela vai ficar com preguiça de olhar logo de cara. Então, pensa em cinco ou seis estratégicos que você quer que a pessoa veja. Em um deles, aí sim, você coloca quem é você. Aí você se apresenta e fala de quem é você, da sua história, da história da sua loja, da história dos seus serviços, né? Em outro, você pode colocar o como comprar os produtos de serviço, como se contratar. Aí, se você quiser colocar ou entrega para o editor, aceita cartão, aí você coloca ali no destaque como comprar, né? Aí, os seus produtos, você quer colocar um cartão, coloca em um só os produtos principais. E aí, coloca os outros dois que você acha interessante para o seu cliente ver. Então, escolhe os cinco, seis ali estratégicos para você colocar. Uma espécie de manter ele sempre atualizado. Porque, senão, não adianta a pessoa vai chegar lá e ter um negócio de 200 anos atrás. Você vai assustar o seu cliente, né? Seu cliente vai correr. Então, dê bastante atenção com os destaques. E a sua livre, ele sim, tratando-se um dos destaques da filha que é importante. Certo, gente? Parece fácil, né? A bio do Instagram, parece só escrever alguma coisa ali, né? Mas não é. Bom, e aí, depois de caprichar nas mobiles, deixar ali a sua casa prontinha, sua loja arrumada para receber o seu cliente e vamos arrumar essa página do Facebook. Gente, eu insisto muito no Facebook, tá? Eu insisto muito no Facebook porque esses dias eu estava vendo uma... Eu acho que foi o Erickson Monteiro, não sei se foi o Erickson Monteiro, se eu botar os ministérios, que colocou o seguinte, que 40% das pessoas que estão no Facebook hoje, usuários ativos, não tem Instagram. Eu tinha visto essa já, eu agradeço. Vocês acreditam nisso? Então, tá todo mundo no Instagram? Não, não tá todo mundo no Instagram, gente. Não tá todo mundo no Instagram. Tem muita gente no Facebook ainda sim. E o Facebook continua investindo na própria plataforma, investindo muito. na própria plataforma. É só você entender como trabalhar dentro dele, como tirar o melhor dentro dele pra você conseguir ter resultados. Mas não dá. Por isso que eu insisto porque não dá pra não estar no Facebook. Preciso estar no Facebook. Ah, eu não gosto do Facebook. Ah, você não gosta do Facebook, mas você não é seu cliente. Se o seu cliente gosta do Facebook, você não gosta do Facebook, gente, a gente tem um negócio e a gente não tá navegando nas redes sociais pra brincar. No nosso negócio tem muita coisa que a gente não gosta de fazer, mas a gente precisa fazer. Eu não gosto de fazer financeiro, e aí? Mas se eu não fizer o financeiro, o que faz? Lascou, né? Então, é muito importante que vocês peçam com carinho pra vocês considerarem o Facebook quando vocês forem pensar nas suas estratégias de redes sociais. Então, mas cria uma página. para começar, um perfil não é permitido para o Facebook um perfil comercial. Você precisa ter uma página dentro do seu perfil pessoal. Páginas são para empresas, perfis são para pessoas. Então, cria uma página bacana, né? Sempre uma página comercial. E aí, as mesmas dicas. Uma foto de perfil nesse esquema bacana, né? Uma foto de perfil legível. O Facebook tem uma coisa muito legal que é a foto de capa da sua página. A foto de capa ela é o seu outdoor. É a primeira impressão que a pessoa tem. Então, mantenha ela bacana, atualizada. Você pode mudar a sua capa constantemente colocando ali, por exemplo, estratégias como um produto que você quer dar de destaque para brincar com uma data comemorativa e renova ela sempre porque dá um ar de que aquela página está sempre renovada. Então, é muito legal. Capricha na sua capa, né? Preencha todas as sessões que tem ali. Preencha o horário de funcionamento, preencha a localização. preencha contatos porque o seu Facebook nas buscas ele ranqueia melhor quem tem tudo preenchidinho. Então, preenche sem preguiça, gente. Tudo, tudo, tudo. Deixe tudo bonitinho organizado. E organiza os seus álbuns da mesma forma que o Destaques organiza os seus álbuns bonitinho ali para as pessoas chegarem lá e encontrarem exatamente aquilo que você quer que elas encontrem. Então, crie a sua página, faz esse pentecinho, deixa tudo bonitinho, e prepara tudo. Primeiro, prepara o seu Instagram, prepara o seu Facebook para depois começar a produzir conteúdo para que as pessoas cheguem nele. Certo, gente? Vamos que vamos? Então, tarefa a dois. Perfeito. É bem interessante isso que você colocou, né? Tem tanta gente falando só de Instagram, só quer saber de Instagram e deixa o Facebook de lado, sendo que ainda tem muita gente no Facebook, né? Tem muita gente. Tem uma pesquisa que eu disse, inclusive, que o Instagram está em quarta ainda. Nossa. O Instagram ainda está em quarta. Então, por mais que tenha muita gente no Instagram, também tem muita gente que quer esse Instagram. Especialmente, por exemplo, uma faixa de etária mais madura. Uma faixa de etária mais madura. Por exemplo, hoje eu coloquei a minha mãe no Instagram. Ela resolveu que ela queria ser influencer da melhor idade. Então, eu coloquei a minha mãe no Instagram. Que ótimo. Ela é. É bobo a viagem. É um perfil que ela divulga as viagens dela. Eu trabalho muito. Que legal. Mas ela me dá um trabalho, porque ela não quer fazer as coisas que tem que fazer, né? Ela prefere Facebook. Aí eu quero matar ela que postou todas as fotos no Facebook. Eu falo, mãe, posta nos stories. E ela postou tudo no Facebook. E perceba, a minha mãe tem 60 anos, a minha mãe ela compra pela internet, a minha mãe tem uma classe social alta, gasta uma grana, compra bastante, compra pela internet, onde que ela gosta de estar? No Facebook. No Facebook. Então, a gente não pode perder dinheiro. A gente precisa entender como trabalhar em diversas plataformas, né? Você gosta do Facebook? E falar com o cliente saber onde ele está, né? O importante é usar hábitos de consumo da persona. Nilva abriu a câmera, você gosta do Facebook, Nilva? Eu vou confessar para vocês, eu ando tão assim com essas redes sociais. Eu já usei muito no tempo que eu estava em sala de aula. Eu criava grupos, os grupos estão lá até hoje. grupos das disciplinas, né? Eu postava muita coisa no Facebook, mas, de um tempo para cá, eu... Está me dando uma preguiça. É muita informação, né? É muita informação. Eu confesso que estou me dando uma preguiça até de postar. É mais fácil postar no Instagram que é ali rapidinho do que eu abrir o Facebook e postar. fazer uma... Está complicado. De fato, eu estou meio assim, mais... Mas para a dona para o Facebook. Mas para trabalhar o comercial, eu estou já há algum tempo fazendo um estudo. Eu fiz página comercial e tudo mais, né? O gerenciador de negócios e tal. Comecei, mas ainda não fiz como preciso. ainda estou na fase do aprendizado. Arrasou. Na verdade, a gente está nessa luta aí tentando desenvolver uma plataforma, né? Legal. Para os administradores e eu estou nesse estudo aí, nessa fase, nesse período sabático ainda para esse trem funcionar. Arrasou. O importante é isso. Mas não esquece de aplicar, hein? E testar. Não, tem dúvida. Tem dúvida. Tem dúvida. A gente tem que ficar fazendo alguma coisa. Faz uma... E agora? Faz o quê? Vamos aplicar. Arrasou. Tem que ser assim, senão perde o aprendizado, né? Exatamente. Então, missão de casa, fixona, arrumar o Instagram e arrumar o Facebook, que eu tenho mais missão de casa depois para todo mundo. Tá bom. Bom, bora lá então, menina. E aí, depois que você já arrumou toda a sua cadinha, depois que você já está lá pronto para se receber as visitas, o que que você vai começar a entender? Você vai começar a entender a jornada de compra. O que que é a jornada de compra? A gente vai começar a pensar agora em estratégias, em como a gente vai fazer o cliente chegar até nós e para a gente começar a fechar vendas para o cliente. A gente vai usar estratégias. E para isso, a gente precisa entender algumas estratégias e essas estratégias elas são de base de marketing. Essas estratégias, gente, que estão sendo muito usadas hoje, elas não são invenção nova. Elas são antigas. Então, por exemplo, se você for falar da jornada da consciência, que eu vou explicar para vocês agora, se eu não me engano, ela é de 1 para 60. Ela não é nova. Ela só é adaptada para agora o digital. Então, aquilo que eu falei para vocês no começo, o que é marketing digital? É uma coisa nova, totalmente louca? Não. É marketing. É marketing no ambiente digital. É marketing nas redes sociais. Mas é marketing. Então, todo mundo fala assim, é modinha agora, funil de venda, jornada de compra. Não é modinha, gente. Isso existe desde que, sei lá, começou a se estudar marketing por aí. Então, essa jornada de compra, essa jornada da consciência que eu vou explicar para vocês agora, é uma coisa que eu amo muito, muito, muito. Se eu não me engano, é de 1960. A jornada da consciência, ela fala o seguinte, tá? Eu vou explicar para vocês para entender como é que vocês vão utilizar isso para fazer estratégias. Primeiro, o que é estratégia? Estratégia é um plano. São as formas que você vai pensar, planejar e aplicar para você chegar no seu objetivo. São os meios, né? Não precisa falar assim, ah, o que é estratégia? Por que eu não falo estratégia? Estratégia é como você vai chegar no seu objetivo. Então, quando você pensa assim, por exemplo, vou postar no feed, o que eu vou postar no feed e o que eu vou postar no story? É uma estratégia. Quando você decide o que postar em cada lugar, isso é uma estratégia, parte da sua estratégia. Ah, vou postar nove horas da noite porque tem mais gente online. Isso é uma estratégia. Então, toda vez que você pensa num plano, numa forma de chegar num objetivo, isso é parte de uma estratégia. E isso precisa ser pensado pra que você consiga ter resultado. Então, a gente fala hoje de jornada da consciência. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu amo, amo muito isso porque dá pra usar isso pra absolutamente tudo, 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 né? Jornada da consciência é uma representação de uma jornada de compra do consumidor. e ele fala basicamente do seguinte, tá? Uma pessoa, ela passa por cinco níveis de consciência desde que ela não tem ideia de quem é você na fila do pão até ela comprar o teu produto e o seu serviço. Então, como que a pessoa começa? A pessoa começa inconsciente. Tá lá de boa, navegando as redes sociais, não tem nada a ver, tá vendo vídeos de gatilho fofo e assistindo o Reels lá fazendo o povo fazendo dancinha. Ela está inconsciente. Aí, o que acontece? Ela consome conteúdo e alguma coisa faz ela ficar consciente de um problema, ou seja, consciente de algo que ela precisa resolver. Depois, ela continua consumindo conteúdo e ela fica consciente da solução. Então, ela entende que ela tem um problema, entende que tem uma solução para esse problema, só que ela não ainda entende que existe um produto para isso. Depois que ela se torna consciente de que existe um produto e que esse produto, ele é seu, que o seu produto é a melhor solução para o problema dela, ela se torna completamente consciente e aí ela compra de você. Vou falar um exemplo para vocês que aconteceu comigo na setorciais esses dias, né? Eu estava lá de boas rolando na meu feed e eu vi uma dica de uma pessoa dizendo que hidratar, você precisa hidratar a sua mão, hidratar as suas unhas que ajuda a melhorar as unhas fracas. Eu pensei, gente, nunca pensei nisso, eu tenho unhas fracas. Isso aconteceu comigo algumas semanas atrás. Falei, nossa, minha unha é tão fraca. Ué, hidratar as unhas, olha que interessante. A partir daí, o que aconteceu? eu fui atrás de comprar um produto para hidratar as unhas. Para hidratar as mãos. Mas percebe, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tinha um problema lá de unhas fracas, eu sempre me incomodava, mas nunca tinha pensado nisso. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque as pessoas estão nas redes sociais e vocês acham que elas estão em que parte? Né? Em quais níveis? as pessoas estão nos níveis mais inconscientes nas redes sociais. Por quê? Porque quando alguém quer comprar uma geladeira, ela não fala assim, vou abrir o Instagram para ver se eu acho alguma promoção de geladeira. Quando a pessoa já está mais consciente do que ela quer comprar. A pessoa vai sendo levada à compra. Ela vai sendo levada aos níveis de consciência. Né? Baseada no quê? Baseada na aplicação do seu funil de venda. Baseada no conteúdo que você produz para que ela entre no seu funil de venda e você consiga vender para ela. E é por isso que a gente usa o marketing de conteúdo. Né? Para produzir conteúdo para que a pessoa se torne consciente. As pessoas que estão nos níveis sociais, elas são níveis mais inconscientes. Não estou dizendo que não tem pessoa consciente. Tem sim. Tem pessoas de todos os níveis de consciência. Mas baseado que as redes sociais elas são redes de socialização. Elas são redes de relacionamento e agora cada vez mais são ferramentas de vendas. E agora que o Instagram e o Facebook estão dando uma atenção mais legal para as pessoas que vão vender porque antes ninguém estava nem aí para ver a gente que vendia lá dentro não. Né? O Instagram não queria nem saber da gente que vendia lá. Agora eles estão com muita ferramenta legal. Loja, né? Antes tinha uma lojinha mas agora tem um negócio muito mais legal. Tem as guias que são muito mais legais, né? Então agora eles estão trazendo umas ferramentas bem legais para quem vende. mas antes eles estavam um pouco se lixando para quem vendia. Né? Depois com esse negócio dos anúncios que ainda mais agora que dá muito dinheiro atrás do pago eles querem mais é que a gente brilhe dinheiro para eles também. Então agora eles estão começando a dar uma atenção. mas as pessoas não estão não estão nas redes sociais para comprar justamente elas são mais inconscientes. E aí o que acontece? Existem pessoas conscientes? Existem. Essas pessoas com níveis mais avançados de consciência são menos são as menos que tem lá. E aí vou contar uma coisa para vocês está todo mundo tentando vender para elas. Está todo mundo tentando vender para esse tiquinho de pessoas que está no fundo de funil pensando no funil. já vou explicar melhor para vocês o funil, tá? Mas todo mundo está tentando vender para essa quantidade pouca de pessoa que está consciente quando a gente tem essa quantidade de pessoa que está nos níveis mais iniciantes mais nos níveis de consciência. E como que as pessoas fazem? As pessoas abrem um feed posta produto produto, produto compre, compre, compre e compre e aí fala o que? Não vendo. Os produtos são lindos e eu não vendo as pessoas só fazem oferta que é o que a gente oferece, 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 oferece mas ela não cria um relacionamento ela não criou conteúdo para despertar para fazer uma juliana olhar ali a dica e falar assim nossa preciso comprar um negócio desse eu me identifico eu tenho isso olha está falando de mim e aí que a gente se diferencia e é por isso que a gente chama a gente falou aqui na ideia desse encontro é o jeito certo de vender na rede social é justamente isso é você entender que as pessoas não estão para comprar e o que você precisa fazer você precisa criar conteúdo e gerar relacionamento para fazer com que as pessoas caminhem pela jornada da consciência fiquem conscientes e comprem de você utilizando o famoso funil de vendas olha que lindo gente o funilzinho que coisa mais do coração né Deide que funil lindo que funil formoso a gente adora funil né funil é tudo é tudo é tudo é tudo é tudo é tudo e aí o que acontece é eu vou falar para vocês sobre a criação de conteúdo aí as pessoas estão olhando para a gente e falam o que que essas duas doidas estão falando de funil aí né essas doidas que amam funil a gente ama o funil e o que que é isso gente funil é uma ferramenta de estratégia tá é uma ferramenta de estratégia então você pensa no seguinte você pensa no funil mesmo tá no funil onde as pessoas vão entrando gente essa ideia de funil a gente usa para tudo para tudo que é marketing e vendas para tudo que você pode falar quando você vai falar em rede social quando você vai falar em fazer prospecção quando você fala em sei lá pegar o telefone e ligar para as pessoas tudo é funil tudo é funil ele se baseia no seguinte você pensa na forma de um funil né você constrói o seu funil para as pessoas entrarem no seu funil dizendo e passando por todas as etapas do seu funil para que ela chegue a comprar de você então o que que acontece você cria conteúdo para as diversas essas etapas do seu funil para fazer com que as pessoas vendem o seu funil então muitas pessoas vendem o seu funil e aos poucos elas vão passando para as outras camadas né até que elas cheguem a comprar de você tá e como que você faz isso você cria conteúdo para todas as etapas do funil como que são as etapas do funil de venda né eles dividem o funil basicamente ele chama esse funil esse modelo de funil chama AIDA né porque ele consiste em atenção interesse desejo e ação mas geralmente o funil ele é dividido em três etapas né o topo o meio e o fundo no topo ele consiste em atenção e interesse no meio ele consiste em desejo intenção de compra né envolvimento e no final do funil que é ação que é você fazer a pessoa partir para uma ação valiosa mesmo que é fazer a venda ou enfim você direcionar para a ação que você quer que a pessoa tome e como é que você faz então pensando no funil você precisa atrair uma grande quantidade de pessoas certo para que porque para você precisa converter então não é todo mundo que entra no seu funil que compra por quê porque as pessoas estão em diversas etapas da jornada de compra as pessoas estão em diversas etapas em diversos níveis de consciência nem todo mundo está pronto para comprar né as pessoas vão ficando prontas e a gente não tem controle sobre isso a gente não pode obrigar uma pessoa a comprar sem que ela esteja pronta e a gente não determina que momento que a pessoa vai estar pronta isso não está sob o nosso controle agora o que a gente faz é previdir conteúdo fazer os nossos posts para quê para que a pessoa se torne cada vez mais consciente e entre no seu funil de vendas né você precisa despertar atenção e interesse dela para depois despertar o desejo né e a intenção de compra e depois fazer com que ela compre de você ou faça a ação valiosa que você quer que ela compre fazendo conteúdo para incentivar a pessoa para chamar a pessoa para atrair a pessoa despertando nela a consciência e fazer com que ela compre de você está muito complexo gente já deixei todo mundo doida ainda não ah eu acho que você explicando sempre fica mais simples ah você é uma linda não deixei todo mundo doido então ainda então vamos que vamos então o que que a gente precisa fazer gente a gente precisa criar nosso conteúdo baseado no funil de vendas então a gente precisa criar conteúdo contemplando as diversas etapas do funil tá pra que? pra atrair pessoas só que não adianta só atrair pessoas a gente precisa despertar atrair e despertar interesse a gente precisa despertar o desejo fazer com que a pessoa tenha vontade de comprar e a gente precisa vender converter certo? então a gente produz conteúdo de diversos tipos que servem cada um para uma coisa então você percebe que você posta ali um meme maior bobagem de todas do mundo e aí sobe de cotiza dá aquele alcance maravilhoso e aí vender que é bom não vendeu nada por quê? porque é um conteúdo de soco de fininho gente é um conteúdo que funcionou pelo que ele devia funcionar que é atrair a atenção de despertar o interesse seu post não deu certo porque não vendeu mas seu post deu certo por quê? porque ele é um tipo de conteúdo de soco de fininho é um conteúdo feito para que a pessoa que interesse chegue no seu post e aí vai recebendo o resto do seu conteúdo e vai em seu no seu fim embarcando ficando cada vez mais consciente daquilo que você teve para oferecer então adianta só postar um monte de meme e a pessoa que já se tire que alcance não adianta porque não vai vender você precisa construir um equilíbrio em todas as chamadas então separar de topo de um e de final de comigo fazer ofertas também você não pode postar produtos? claro que pode postar produtos deve postar seu produto mas eu não posso postar compre de mim aí que está o tema você pode postar seu produto de diferentes formas e não só pedindo pelo amor de Deus para encontrar você e aí que está com diferentes formas que você apresenta o teu produto para as diversas camadas do funil de bem então topo de funil para você despertar atenção e interesse para fazer com que as pessoas cheguem para fazer com que as pessoas cheguem no teu perfil se interesse por você para começar a fazer com que ela caminhe no teu funil você vai fazer conteúdo leve você pode por exemplo fazer se você gosta de humor se faz parte da sua marca se faz sentido com o seu posicionamento com a sua marca você pode postar os memes memes que tem a ver com o seu nicho eu por exemplo eu posto um monte de memes um monte de reels que tem a ver com vida de empreendedora eu posto um monte de likes alguém me perguntando ah e aí como é que é é legal ser dono do seu próprio negócio eu postei um vídeo de eu com uma olheira desse tamanho preta falando nossa com certeza eu tenho flexibilidade tenho meu negócio faço meu horário com uma olheira preta desse tamanho isso aí o que é um conteúdo que vai chamar atenção eu vou vender alguma coisa com isso não mas eu vou pegar e fazer a minha persona pensar eu também olha aí olha meu dia a dia e aí a pessoa vai pensar nossa quem que é essa doida aí me identifiquei quero saber mais e aí ela entra no meu funil é pra isso que serve os conteúdos no topo de funil então quando você for encaixar na hora de produzir o seu conteúdo o seu topo de funil você vai pensar em coisa leve coisa pra chamar atenção se o humor faz parte o humor é muito legal funciona muito bem os memes funcionam bem os reels né esses reels engraçadinhos funcionam bem o humor funciona super bem mas lembrando gente depende do seu posicionamento depende das características do seu negócio se você tem um funcionamento mais sério não adianta você você pôr tá lá que não vai combinar depende daquilo que você tem né na voz da sua marca ou seja, identidade de marca né se faz sentido bota agora por exemplo se sua marca já é um pouco mais é é por exemplo é inspiradora você pode trabalhar com frases frases que as pessoas se identifiquem isso é um conteúdo bacana de corpo de funil uma frase pra reflexão dá pra você usar também o que mais você pode fazer com o topo de funil uma diquinha bem rápida uma coisa bem leve pra pessoa puxar a olhada pra pessoa olha legal vou fazer isso é um conteúdo leve pra você fazer de topo de funil pra chamar atenção e despertar interesse pra você e aí você pode listar vários tipos de conteúdo conforme você for ter ideia vai listando ali que tipo de conteúdo pode entrar pra cada etapa do seu funil no meio de funil o que você vai fazer a ideia é gerar envolvimento despertar já aquele desejo de compra a pessoa já tem como estar ali nossa e aí o que você pode fazer você faz um conteúdo um pouco mais profundo como que você faz isso você fala de dicas você fala de tutoriais rápidos você pode fazer reflexões um pouco mais profundas você pode fazer checklists pro seu cliente então por exemplo a gente tava falando não pode postar produto que pode postar produto como que você faz um produto sem fazer uma oferta você pega ali você vende sapatos e aí você faz um conteúdo de meio de funil o que eles fazem bastante que fica bem legal uma festa três looks você pega o seu sapato que você vende e coloca ali três formas diferentes você tá tentando vender alguma coisa você tá falando compra de mim não tá você tá despertando desejo na pessoa de comprar o seu produto então isso funciona muito bem de conteúdo de meio de funil dicas notícias um pouco mais mais elaboradas do seu nicho que tiver interesse pra sua persona e no fundo de funil aí sim você faz o seu conteúdo já pra direcionar mais pra compra então por exemplo você vai já postar a sua oferta você vai postar os depoimentos dos seus clientes você vai falar mais das soluções que o teu produto oferece você vai fazer o conteúdo de quebra de objeções lembra que a gente falou de objeções né daquilo e responder aquilo que o seu as desculpas que o seu cliente tem pra não comprar de você e assim você vai fazendo o seu conteúdo de fundo de funil qual que é a ideia a ideia que você precisa sempre ter tipos de conteúdo pra cada etapa do funil no seu feed e nos seus stories no seu facebook sempre todas as etapas tá precisa postar todo dia todos não precisa você precisa fazer um calendário editorial e encaixar o seu fundo de venda neste calendário editorial mas quanto que eu posto de cada um posto sempre todo o meio fundo depende a gente precisa começar a pensar no seguinte ponto a estratégia é sempre raciocínio é sempre de você pensar então por exemplo você quer primeiro testar como é que estão as suas redes sociais faz um pouco meio assim você quer que chegue mais pessoas tá você está numa sua rede social nova por exemplo você acabou de abrir essa grana que você quer você quer mais pessoas dentro então você faz mais conteúdo de que tipo top de funil pra mais pessoas chegarem você já tem uma boa quantidade de pessoas que estão ali você precisa entreter essas pessoas engajar essas pessoas envolver essas pessoas despertar nelas a intenção e desejo de comprar você vai fazer conteúdo mais de meio de funil você está numa data comemorativa sei lá numa black friday você tem lá uma semana que você quer vender que você vai fazer você vai fazer uma campanha de funil então tudo depende depende dos objetivos que você quer com a sua rede social pode ser por período pode pode ser por mês você pode escolher um por mês pode ser por semana pode ser como você achar melhor na sua estratégia e lembrando sempre gente é testar e aplicar ajustar olhar o que deu bom olhar o que não deu bom e ir testando e aplicando mas é importante sempre ter todas as etapas porque você tem pessoas entrando e saindo do seu dos mil de vendas e dos mil de potência o tempo todo com as suas redes sociais você precisa ter conteúdo para atrair engajar para cada etapa que elas são para que você consiga vender para elas é difícil fazer isso? não não é difícil não dá trabalho? dá dá trabalho tudo no nosso negócio dá trabalho qualquer coisa que a gente queira fazer dá trabalho mas é impossível? não, não é possível como? com planejamento e organização então qual que é a ideia primeiro? a ideia para você criar o seu conteúdo a primeira coisa que você precisa fazer depois que você entendeu o seu fundo vendo entender a sua persona é criar a sua linha editorial o que é a sua linha editorial? a linha editorial é uma ferramenta linda que nunca mais você não vai ter ideia de que você for faça se você tiver uma linha editorial o que é uma linha editorial? uma linha editorial é o conjunto de assuntos que você pode abordar para fazer o seu esporte então você pegar um papel e escrever a linha eu posso falar disso eu posso falar daquilo então sei lá eu posso falar de moda eu posso falar de tendências de 2020 falando por exemplo em alguém que vende roupas eu posso falar dos próprios produtos eu posso falar de tendências para 2021 eu posso falar de sei lá os looks das celebridades eu posso falar de novidades do setor eu posso falar de dicas de combinação enfim tudo isso que você pode abordar é a sua linha editorial então mais uma coisa que você precisa fazer para criar o seu conteúdo criar a sua linha editorial sua linha editorial é imutável? não ela pode variar lembrando sempre gente de acordo com os seus objetivos tá então você pode criar uma linha editorial depois você pode criar outras linhas editoriais dependendo daquilo que você pretende com as suas redes sociais tá então anota gente sempre anota tudo 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 todos os tipos de assuntos que vocês podem tratar dentro do perfil de vocês por quê? porque quando você for sentar para criar o seu conteúdo de acordo ali com os seus filhos de venda você vai olhar ali todas as possibilidades e nunca mais você vai falar assim tô sem ideia para postar por quê? porque as ideias são todas ali os assuntos principais são todos ali e aí o resto vem de referência né? vem de pesquisa vem daquilo que você vai procurar certo? e aí a gente constrói o nosso calendário editorial o que é o nosso calendário editorial? nosso calendário editorial é a nossa estratégia nossa organização de distribuição de conteúdo conforme as datas do calendário ou seja o que que você vai fazer? ai Ju de que dia eu posso? você posta no dia que você quiser baseado em quê? baseado na sua análise das suas redes sociais baseado primeiro na sua disponibilidade né? por quê? porque o mais importante é você ter consistência você conseguir entregar não adianta você falar assim vou postar todo dia de segunda a domingo e aí não consegue se enrola no meio não consegue sentar e produzir fica louca dá um desespero fala assim meu Deus odeio tô aqui num branco tô lascada não não dá pra postar todo dia não posta todo dia não coloca isso no seu calendário editorial posta sei lá três vezes por semana e faz um negócio bom bacana é legal postar bastante postar todo dia é muito legal é ótimo postar dois vezes por dia é é viável pra você tem que você fique louca não é? então não posta todo dia a ideia é não sofrer pra se organizar pra criar o seu conteúdo e não sofrer então o que você faz? você decide que dia você vai ter o seu posto de fim de semana não engaja nada eu fico e tu nem olha as redes sociais tá posta de segunda a sexta sei lá três vezes por semana divide aí segunda, quarta, sexta não de fim de semana é bom assim o público mais interage ótimo posta de fim de semana distribui seu conteúdo como você prefere então qual que é a ideia? a ideia é quando você for sentar pra fazer o seu post e qual que é a minha sugestão pra você? é você pegar um dia e você falar esse dia eu não tô na sua agenda esse dia é meu dia de produzir conteúdo cuidado meu matinho é hoje que eu vou fazer esse conteúdo e tudo dá pra fazer? dá pra fazer se você puder o que você vai fazer? então você vai tentar lá colocar na sua agenda por quê? porque você vai ficar fazendo isso uma vez por mês uma vez por mês o que você vai tentar fazer? e não vai surçar hoje tem que postar uma vez por mês separar esse dia essa hora como você separa um dia que você precisa comprar material um dia que você tenha reunido com o seu cliente um dia que você precisa pagar as contas e outro dia que você custa o seu financeiro você vai separar um dia ali que é pra você cuidar do seu marketing porque gente ninguém cuida pra nós não precisa que você contrate alguém pra fazer por você e ainda assim se você contratar alguém pra fazer pra você eu me arrisco a dizer que você precisa se envolver no processo e direcionar essa pessoa porque não faz milagre faz milagre eu como sou família mas de 20 clientes atualmente eu te digo eu preciso de parceria com meus clientes por mais que você delegue essa tarefa que eu acho muito bom se você tiver condições de fazer deixar na mão os profissionais sim você vai precisar entender as estratégias de direcionar essas pessoas né Deise você que tá com o projeto aí sabe né que não adianta você se deixar na mão e falar vende aí pra mim não e mesmo porque quando você contrata um bom profissional ele faz com que você se envolva no processo né porque ele precisa sabe a maneira que você fala porque ele precisa pegar a sua fala pra reproduzir pra falar por você né então então tem isso né se alguém for contratar um profissional já o bom profissional ele vai obrigatoriamente envolver você no processo se for alguém que vai deixar você fora do processo eu arrisco dizer que não é um profissional muito bom e que não vai dar certo né não vai dar certo exatamente não vai dar certo então os meus melhores clientes que são os clientes que até que mexem sozinhos às vezes até até dar um trabalho porque você faz aquela coisa linda no feed e o cliente vai passa aquela foto lá fala misericórdia mas aí o cliente pelo menos tá ali né o ideal é que você seja bem alinhado com esse profissional mas enfim você precisa tirar um dia pra criar como você tem várias tarefas do seu dia e várias tarefas da sua empresa tá então sempre um dia que você vai falar é hoje que eu vou fazer esse conteúdo e aí você vai abrir o calendário aí você já começa assim você é importante pra você trabalhar com datas comemorativas legal já começa por aí vendo as datas comemorativas gente atenção com posto de data comemorativa posto de data comemorativa não é pra fazer o dia do índio se a sua empresa não tem nada a ver com isso não é pra você fazer o dia do encanador se a sua empresa não tem nada a ver com isso só pra tapar buraco ali quando você fala em trabalhar no seu calendário de tirar o data comemorativo na sua linha historial você vai falar sobre datas que são importantes para o teu negócio e pro teu cliente tá pelo amor de Deus se você trabalha com médico o dia do médico é importante que nem a Nilva que trabalha com administração o dia do administradora ele é importante o dia do contador os dias profissionais da área agora o dia do índio de repente não tem nada a ver o dia sei lá do profissional de sei lá do profissional de informática não sei depende não tem nada a ver tem dia pra tudo minha gente nesse mundo meu Deus às vezes tem tem dia que não dá conta de tanta coisa que tem agora você vai postar todo dia de tudo não seu post o seu feed não é um calendário você tem seu calendário historial é legal trabalhar com datas que sejam importantes pra você e pra sua persona fora isso esquece o dia do que esquece isso tá então tá você abriu o calendário ali tem alguma data que faz sentido se você for trabalhar com o ciclo de controle de saber literal tem então já começa por ali você já sabe que tem dois dias por exemplo que são datas importantes você já vai fazer dois postos com aquilo e aí você decide quais as etapas do funil você vai colocar então por exemplo você pode optar por fazer um posto de topo do funil que é só por exemplo uma coisa leve uma frase uma homenagem alguma coisa assim pra aquela data você pode optar por colocar aquela data no meio do funil e aí por exemplo desenvolver um conteúdo interessante por exemplo esses dias eu não sei eu tava fazendo conteúdo pra uma universidade e era um dia de algum profissional né dia do profissional aqui de de redes sociais profissional de marketing uma coisa assim e eu fiz um post de top 10 profissões que estão mais em alta nesse mercado então um posto de meio de funil é um posto pra despertar né em engajamento envolvimento já começar a despertar a intenção de compra que a pessoa se interessar por entrar nessas áreas estudar na universidade então gente dá pra encaixar o que vocês quiserem em qualquer etapa do funil o que vocês quiserem dá pra encaixar em qualquer etapa do funil depende do contexto que vocês vão colocar então abrir o calendário você decidiu que vai ter post de tal dia tal dia tal dia tal dia tal dia no total sei lá de 12 posts por mês ótimo então vai ter post sei lá supondo tá não tô falando pra vocês que foi feito dessa forma pode ser feito dessa forma pode ser feito da forma que for melhor pra vocês de acordo com o que vocês entendem da sua processão de público de vocês então eu decidi que esse mês eu vou postar de segunda quarta e sexta ótimo então eu sei que vai ter que ter post pra segunda quarta e sexta eu vou fazer um primeiro um teste tá falando generalicamente vou fazer um teste e vou colocar sobre todas as etapas de funil então vou distribuir o meu funil de venda nos dias da semana então na segunda ah não sei segunda de manhã primeiro dia do mês eu acho que eu vou fazer um post mais leve de topo de funil né pra dar uma animada no povo pra chamar uma atenção então vou colocar aqui uma frase inspiradora ótimo anota ali segunda dia primeiro frase inspiradora terça terça eu já vou fazer um conteúdo mais de meio de funil vou dar algumas dicas e tal vou falar sexta minuto funil sexta ah já na sexta bom nessa sexta-feira eu acho que eu vou vou deixar eu vou achar dar um bom fim de semana né pra galera vou trabalhar um pouco mais de atração aí vou fazer um outro conteúdo mais leve sei lá uma piadinha alguma coisa assim que eu venho da linha historial de vocês e coloca lá próxima segunda olha próxima segunda eu vou oferecer um produto e aí você faz um posto de produto e faz um posto de fundo e assim você vai distribuindo os seus fundos vendas no seu calendário historial depois de tudo esquecido você vai sentar ali e você vai fazer tudo produzir fazer a data que você vai usar fazer o que você vai usar pegar a hashtag que você vai usar e colocar tudo bonitinho ali separado post data de preferência agendar os pontos eu não sei se vocês conhecem se vocês já sabem mas agendar os pontos ele deu desde que inventaram esse negócio de agendar post é luz raiz estrela luar porque você faz tudo num dia você coloca tudo ali no facebook twitter anota aí gente que é de graça é do facebook é de graça você coloca ali bonitinho via tal facebook você vai postar essa foto com esse texto com essas hashtags no meu instagram e na minha página e ao meu instagram e sabe o que você faz depois de produzir e colocar tudo lá você nunca mais sofre pensando que eu vou postar hoje nunca mais você pode e aí você tem outro trabalho pra fazer que é o trabalho de relacionamento que é a parte mais deliciosa que é falar com as pessoas que é bater papo com as pessoas que é fazer um engajamento com as pessoas que é conversar com as pessoas e fazer o seu jeito importante gente não pode programar o post mas depois nunca mais abrir o instagram e facebook porque ele posta sozinho porque é mais do time é postar e orar não adianta precisa entrar todo dia 10 minutos a gente pega 10 minutos fala com as pessoas responda interagir e aí é a chave ter ouvido um bom conteúdo um bom relacionamento trazer as pessoas de como as pessoas chegarem elas se sentirem em casa elas sentirem um negócio gostoso de ver ali um negócio interessante de ficar ali olhando para o filho uma coisa útil agir as pessoas né é assim que a gente vende fazendo um bom conteúdo e vende estratégia e fazendo relacionamento juro não tenho criatividade não tenho criatividade e começa criatividade é referência é ter de onde tirar as coisas e de onde você vai tirar as coisas de tudo de tudo você quer ter ideias para post no instagram navegue no instagram você quer algumas ideias diferentes procura no google você quer umas ideias de imagens procura no pinterest você quer fazer um design mais legal começa a seguir os designers você quer ideia de livro começa a ler e aí sabe o que você faz começa a ouvir a sua persona começa a ouvir os seus clientes começa a pegar aquelas dúvidas que seus clientes tiraram com você no pv as perguntas que elas mandaram para o whatsapp isso é conteúdo gente é conteúdo que interessa é conteúdo bom porque ela já você sabe que ela quer saber isso pergunta para as pessoas faz enquete abre caixinha vai lá nos grupos do facebook olha o que o povo está perguntando vai nos vídeos do youtube pega alguém que seja do seu nicho e vê o que as pessoas estão comentando vai no reclame aqui nos seus concorrentes ou nas empresas de referência vê o que o povo está reclamando tudo isso é ideia de conteúdo para você criar post eu já deixo no instagram também eu sempre falo no instagram no Gilmar Boliano que pode usar tudo o que tem lá usa tudo gente usa tudo pega todas as ideias lá e aí tem uma futil diferença entre cópia e inspiração você copiar é você pegar e fazer exatamente para a outra pessoa você ter uma inspiração é você pegar aquela ideia e você colocar o seu conhecimento e você traduzir com aquilo que você vive colocar o seu know-how o seu jeito então você lê um post meu você entendeu e achar aquilo interessante para o seu público e você ir lá usar aquilo que você aprendeu ver aquilo que você viu no meu post mas usar aquilo que você lembra que você aplicou explicar com as suas próprias palavras aí é seu conteúdo autêntico seu entendeu você ter uma ideia de que alguém postou e você fala pô eu entendo desse assunto vou falar sobre isso é copiado essa pessoa não é e você sempre pode citar as referências você pode falar olha eu vi ali num post da Gilmar Toliano que ela falou sobre isso e isso eu achei muito legal por causa disso e disso e disso gente citar a referência não é feio não tira a nossa autoridade muito pelo contrário te dá mais autoridade ainda te dá confiabilidade é bacana não tem problema especialmente se você está começando a criar conteúdo você pode pegar por exemplo a Nilva pode pegar um site sei lá o portal dos administradores vê um conteúdo lá e fala gente ó no portal dos administradores ele colocou isso isso e isso eu achei muito legal porque aconteceu essa semana aqui na sei lá na consultoria um negócio assim assado para o meu cliente então ó faz sentido para você é um conteúdo inértil é um conteúdo teu tirou uma referência bacana entendeu você pode pegar dados e interpretar esses dados em você com as suas considerações isso é conteúdo autêntico isso é ter ideias de conteúdo é ter referências então consumir conteúdo abre ali no teu Instagram uma pastinha de de salvos né e cria uma pastinha ideias de post toda vez que você vê um post interessante seja no design seja de qualquer nicho que for que pode tirar uma ideia depois para conseguir construir o seu conteúdo você salva na pasta aí no dia que você precisar construir fazer o teu conteúdo você abre lá e dá uma olhada e vê tudo o que você salvou e tira algumas ideias pega um caderninho coloca do teu lado às vezes você está assistindo um filme você fala nossa olha que legal anota ali o teu caderninho de ideias cria uma pastinha ali no seu celular então criatividade gente é referência é você ter de onde tirar é você saber onde você vai procurar você não vai falar não tenho criatividade você não tem criatividade você não tem referência você não sabe onde procurar você não sabe onde ver então começa a criar a sua pasta de criatividade a sua própria lista e assim você nunca mais vai não ter ideia certo e aí algumas dicas finais aqui pra vocês gente falo muito misericórdia vocês já devem estar cansados de ouvir minha voz que é o seguinte tirar o melhor de cada rede social que é entender as redes sociais e entender que cada uma tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos que não são muito legais e explorar cada ponto forte de cada rede social pra quê? pra ter você mais chance de acertar e vender certo? então por exemplo sempre que surgir um recurso novo a gente usa usa por quê? porque eles tem tendência a querer que os recursos caiam no gosto do povo como aconteceu com os stories como quando inventaram os stories bombou por quê? porque eles queriam que a gente usasse para as pessoas pegarem gosto e se acostumarem agora por exemplo com o Reels o que aconteceu quando veio o Reels? tá bombando gente tá bombando então entenda como funciona esse recurso novo e como que você pode aplicar ele na sua estratégia como que você vai fazer ele funcionar de acordo com a sua linha editorial seu fúdio de vendas o perfil da sua persona e usa e abusa por quê? porque ele vai caprichar na distribuição dos conteúdos né? zumo né? faça um Reels que hoje o Reels está ali com o maior alcance possível né? Instagram gente os stories eles são queridinhos os stories são uma ferramenta top de relacionamento por quê relacionamento? porque as pessoas que já estão nos seus stories já te seguem o que acontece? elas já estão num nível de consciência mais avançado então precisa fazer todas as etapas do funil precisa só que as pessoas que estão ali já estão assistindo seus stories já sabem que você vende já estão interessados então pense com estratégia como que você vai fazer pra cada vez mais envolver as pessoas pra conseguir vender pra elas nos stories né? pensa no feed como a sala da sua casa e nos stories como a sua varanda na sala é sempre aquele oi tudo bem bem vindo né? vamos tomar um drink aquela conversa de quebra gelo chegando as pessoas já na varanda é quando o jantar já foi já tava batendo papo tomando uma dando aquela gargalhada alta já quebrou o gelo que já tá ali então pensa nisso quando você for utilizar os conteúdos do seu feed para os seus stories né? então capricha nos seus stories gente pode fazer um monte de stories ai mas não consigo fazer esses stories ai eu vou falar pra fazer 20 stories por dia não dou conta assim eu não trabalho gente cada story tem 15 dias vocês sabem quanto que é 20 stories por dia? são 5 minutos 5 minutos não é que você não tem tempo o que você não tem é organização é planejamento é linha editorial pra você saber o que você pode postar é referência pra saber de onde você vai tirar ideias é isso que não tem porque 5 minutos né? a gente tem então o que você pode fazer? você pode criar as suas ideias e postar o que você pode fazer? pode postar o seu dia a dia o que as pessoas querem ver você pode postar os seus produtos você pode postar os seus processos né? você pode postar o que você tá fazendo você pode postar o que você tá estudando você pode postar o que os seus clientes estão falando você pode usar bastante interação conversar com o seu cliente gente a sua mente é uma interação de histórias que é incrível incrível as enquetes pergunta pra pessoas abre caixinhas e pergunta responde as caixinhas fala com as pessoas né? então dá pra fazer bastante coisa usa as hashtags usa as hashtags nos seus stories também nos seus vídeos as hashtags são uma ferramenta de alcance ele permite que os seus postos alcancem pessoas que não se seguem que cheguem em pessoas que não se seguem né? pense quando você for criar as suas hashtags em como o seu cliente te procuraria e aí utiliza essas ideias de palavras-chave pra chegar no seu cliente né? usa a tag de localização também é muito legal porque aparece ali quando as pessoas buscam por uma localização já no facebook o que você pode fazer? no facebook gente a cereja do bolo do facebook são os grupos o facebook ele investe demais nos grupos nos grupos você conversa com as pessoas o que você pode fazer? você pode falar com as pessoas responder as dúvidas conversar quanto mais você ajuda as pessoas você pode fazer isso na sua página você pode interagir como sua página e aí você atrai interesse das pessoas vê o que as pessoas estão falando o que você pode dar de dívida o que você pode ajudar responde as pessoas e aí existem grupos também que você pode postar sua divulgação direto então são ferramentas muito, muito top pra você usar o melhor de cada rede social hoje então utiliza o melhor de cada uma delas coloca isso na parte da sua estratégia outra coisa engajamento pratique pratique tira um tempo por dia já que você já fez todo o seu conteúdo num dia só programou tudo bonitinho todo dia entra lá e dá uma atençãozinha pra sua rede social todo dia entra lá gente são pessoas são pessoas você precisa falar com a gente na rede social você precisa se relacionar pra quê? pra que as pessoas a gente só compra de quem a gente gosta a gente só compra de quem a gente gosta então como que as pessoas gostam de você? com você se importando além de distribuir um bom conteúdo fazer um bom conteúdo fala com elas você tem ali aquela pessoa que está assistindo durante o seu story as pessoas falam assim ai mas eu sei que tem jeito de interagir porque eu me sinto invadindo gente a pessoa já deu o primeiro passo ela já seguiu ela está assistindo ali você todo dia custa nada você falar e aí eu vi que você assistiu seus stories você gostou fez sentido pra você você não está invadindo ali falando compra, compra, compra você está batendo um papo aí você fala legal que bom que você gostou de repente você tem um outro conteúdo ali ó se você gostou desse ó tem esse aqui dá uma olhada lá me chamando se você precisar de ajuda as pessoas curtiram lá a sua foto você quer mais que ela faça o que gente? sente no seu colo e fala pelo amor de Deus quero comprar não, ela já curtiu ali vai lá e fala com ela ajuda, né? se relaciona hoje em dia, gente não se fala mais não só em gerar engajamento se fala em gerar conexão porque cada dia você está tentando cada dia está ficando mais difícil porque tem mais gente entrando muita gente ruim também muita gente boa mas se você ter caprichado e fazer o básico você falar com as pessoas fazer uma coisa com consistência que é consistência é você conseguir entregar uma coisa boa sempre que você for entregar né? se programar planejar incluir a tarefa cuidar das redes sociais na sua agenda todos os dias porque aquilo que a gente foca é aquilo que cresce né? aquilo que a gente dá atenção é aquilo que cresce e aquilo que a gente não dá atenção desaparece então crie entenda o seu cliente crie um ótimo conteúdo entendendo o seu cliente precisa e não só faça seus pontos mas se relaxe e interaja com as pessoas e meça seu sucesso vai lá olhar o que deu certo vai lá ver se deu certo repete o que não deu certo ajusta e é um trabalho contínuo é sempre sempre e sempre cada dia aprendendo mais cada dia aplicando mais meninas falei né? ah eu sou muito fã do seu conteúdo né? por isso te convidei né? porque pra mim é ô Juliana ô Daisy eu eu costumo dizer que as redes sociais estão obrigando as pessoas a fazer antigamente a gente falava assim quem sabe faz ao vivo e a cores mas isso era pra TV né? mas a gente sabia que os programas de TV eram gravados né? hoje não tem essa desculpa né? é verdade fazer então é tudo em tempo real então a capacidade da pessoa de estar acompanhando né? toda essa evolução que está acontecendo tão aceleradamente eu acho que isso está exigindo muito muito mais competência do que a gente precisava no passado né? então são competências inclusive que a gente nem havia adquirido a gente pisando adquirindo então eu falo assim eu não sabia que existia eu estou falando por mim mas eu sei que hoje muitas pessoas estão passando por isso né? quem já é dessa geração assim mais recente a gente sabe que eles já fazem isso como se fosse uma extensão da vida deles né? mas a gente vai precisando adaptar os processos para poder entrar nessa nesse vítimo então isso é um pouco mais é um processo mais moroso mas para eles que já nasceram com isso incorporado né? já está incorporado para eles recebe assim muito rapidinho mas olha no frio dos ovos está todo mundo no mesmo barco porque está todo mundo precisando aprender tudo em tempo real e tudo muda rápido demais e tudo muda é aquilo que a gente fala as regras do facebook você tem que acompanhar porque hoje você faz um trem com a campanha pensando o negócio daí a pouco já mudou já tem um outro já não está mais valendo para o padrão dele então mas faz parte do show ferramenta nova chegando no tempo é coisa nova daqui eu falo gente esse povo está trabalhando está trabalhando firme porque nossa eles estão ligados 24 horas até dormindo estão ligados pensando na ferramenta nova eles ele ele fala meu deus como é que eu vou hoje como é que eu vou mudar a vida do povo porque a gente acorda tem um negócio diferente a gente acorda tem o reel a gente acorda tem o guias a gente acorda tem pagamento a gente acorda tem o whatsapp a gente acorda e fez o facebook e hoje acordou caiu o google caiu o google o google e eu tô acordou caiu o youtube pronto nunca antes nessa história o google tinha caído é verdade, inédito inédito eu acho que foi pra gente dar uma provadinha do poder de fogo dele fica todo mundo assim o que faz agora? pronto, e agora? tá todo mundo do lockdown tá todo mundo em casa mas agora ninguém vai pensar a internet bom, agora nós vamos surtar todo mundo agora vamos ter que sermos obrigadas a conviver com a família conversar obrigada a conversar, é isso mesmo descobri que tem um povo diferente lá em casa dizendo aquela piada descobri que tem um povo diferente lá em casa acho que é a minha família eu não conhecia a minha família mas valeu, Juliana legal, obrigada obrigada mesmo pelo seu conteúdo obrigada, beijo essa oportunidade pra gente obrigada pela presença acompanhando passo a passo gente, o meu Instagram é ojumargoneta valeu vocês precisarem de ajuda eu justamente, esse é o meu trabalho é dar harmonias de ensinar mulheres empreendedoras empreendedores fantástico muito lindo nas redes sociais Deus conserve amém amém fizemos muito amém então eu pego a mão eu levo até o processo de criar aplicar executar nas redes sociais justamente pra isso pra conseguir aplicar isso sem sofrimento né desenvolver o processo lá no meu Instagram eu coloco várias dicas eu uso um argoliano eu coloco várias dicas eu faço bastante live agora eu tô essa semana com uma imersão de três dias com essa manhã na academia do zero ao topo que é a minha escola de negócios a gente vai falar pra quem quer começar a trabalhar na área de marketing digital né mas enfim são todas muito bem-vindas na minha casinha falo que no Instagram é minha casinha legal, obrigada eu sempre posto bastante coisa se quiserem qualquer coisa podem me chamar por lá que vai ser sempre um prazer ajudar vocês no que vocês precisarem pra todo mundo arrasar aí nas redes sociais e vender muito então valeu obrigada você sempre adorei viu adorei a palestra muito obrigada ah que bom Lilia eu fico feliz então você sempre coloca o conteúdo tão objetivo e prático né por isso que eu gosto do seu conteúdo né ele sempre é focado assim pra trazer resultado então eu acho ótimo e aí quando eu vejo uma apresentação eu falo assim cara por que eu não cuido das minhas redes sociais né porque nós só tem milhões de projetos ali só só tem um mundo ali é é que assim eu eu realmente sou relapsa com redes sociais porque eu foco mais em parcerias né então eu acho mais fácil trabalhar com com parcerias mas rede social é sua vitrine né e às vezes eu eu percebo que isso faz falta começa a trabalhar alguma parceria e aí a pessoa até vê as redes sociais né seu instagram um dia eu queria eu tava vendo de é fazer uma uma palestra pra umas empreendedoras né aí ela a primeira coisa que elas vão olhar vai ser seu instagram eu pensei ai meu deus então hoje em dia tem que ser é linkedin é uma rede também que tá crescendo bastante né super eu gosto muito do linkedin pra você trabalhar com B2B né business to business pra você trabalhar com outras pessoas que tem também seus próprios negócios que estão do mundo comercial eu acho muito muito boa muito muito bacana mas também é o que a gente tava falando né você ter entender cada rede social entender como as coisas funcionam porque de repente aquela sua piadinha aquele meme ali não vai funcionar no linkedin porque né você precisa entender outras pessoas o tipo de conteúdo que você vai colocar lá e como que você vai trabalhar lá dentro porque são de repente aquela sua foto de biquíni na praia não vai funcionar Juliana e o youtube o que que você como você encaixa o youtube em relação a importância das mídias né porque eu tenho deixei um pouquinho de lado o instagram e facebook e acabei ultimamente tenho focado mais no youtube porque eu achei que os vídeos fazem um engajamento melhor pro o que a gente tá pensando agora pro nosso negócio né e aí deixei um pouquinho deixamos um pouquinho o instagram e o youtube de lá o facebook de lá não vamos focar no no youtube porque os vídeos são mais auto explicativos e porque a gente tava pra nossa estratégia aí tava funcionando você acha que vale a pena focar numa mídia só qual que é a sua opinião nesse sentido a gente escolher uma manter as outras mais ou menos às vezes a gente fica numa certa dúvida se a gente tá deixando largando de mão o facebook e o instagram e se dedicando demais ao youtube certo eu hoje acredito no seguinte eu acredito no conceito de omnichannel ou seja estar presente em diversos canais por quê? porque hoje o consumidor ele é omnichannel o cliente é omnichannel o cliente ele vai ele vai ver um anúncio teu no google depois ele vai entrar no facebook pra ver o que as pessoas estão falando sobre isso depois ele vai olhar no instagram ver quais são as novidades depois ele vai na tv no whatsapp então o consumidor ele está em diversos canais às vezes ele compra e depois ainda quer se tirar na loja física então o consumidor ele está em vários canais então o que eu acredito eu acredito que se você consegue estar em diversos canais de forma consistente é ótimo quanto mais canais você conseguir estar de forma consistente ou seja entregando um trabalho bom em diversos canais e seja agora se você não consegue se for fazer um trabalho mais ou menos é melhor que você se concentre naquele que vai te dar mais retorno naquele que estrategicamente funciona melhor pra você o youtube ele dá uns vídeos bacanas dá um engajamento bacana e ele é um conteúdo de mais envolvimento né então dá pra fazer um trabalho muito legal no youtube e agora dá pra você usar também o facebook, instagram pra gerar prato do youtube é como um complemento né de repente levando gente pra lá pode ser realmente fazer uma conexão você pode gerar conteúdos mais leves né pra trazer as pessoas para o seu youtube né implementando o seu funil e aí você consegue fazer um trabalho legal porque as reticências elas são muito legais nessa parte de atração nessa parte de gerar essa esse tráfego né porque as pessoas são altas de todos então se você conseguir desenvolver uma estratégia consistente que seja com o objetivo levar pessoas para o seu youtube ótimo maravilhoso agora se não der para fazer você na minha visão é caprichar naquilo que dá mais certo certo tudo bem não abandonaria não eu criaria uma estratégia de forma que você consiga por exemplo trabalhar assuntos os mesmos assuntos né gerar o seu o seu funil de venda sendo que o final do seu funil seja pro youtube porque o funil ele é uma ação valiosa não é só uma venda você chamar para algum lugar você pedir para o seu cliente fazer alguma coisa que por exemplo ela vai e vai para outro lugar é uma ação valiosa rendindo esforço repensar essa questão porque a gente está focando demais mas não está aproveitando o que a mídia facebook e instagram podem fazer para levar para o pessoal para o youtube e você pode aproveitar o IGTV por exemplo ah tá ou o próprio facebook watch você pode postar por exemplo pedaços dos seus vídeos no youtube né e pode direcionar as pessoas para assistir os vídeos integrar o que a gente já tem para ir reforçando para aquele que a gente quer tenha tá bom legal obrigada uma coisa legal se você já tem conteúdo em vídeo se você está gerando conteúdo em vídeo é você pegar pedacinhos do vídeo e aí você posta no facebook no instagram então você não precisa gerar um conteúdo novo ou diferente né a gente chama de nugget então você pega os pedacinhos pega um minuto dois desses vídeos né pega só alguma coisinha e aí você usa isso no facebook e no instagram e aí para o IGTV você pode pegar até trechos maiores né tá legal você consegue mandar então você pode falar ó você pode ver esse vídeo na íntegra no youtube no youtube funciona bem ah legal 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 gente foi um grande prazer eu estou à disposição do margoliano no meu instagram estou no facebook também Juliana margoliano se vocês precisarem meninas se precisarem se aprofundar mais assuntos ajuda para fazer eu tenho as minhas mentorias esses dois juntos vai ser um grande grande prazer receber vocês da minha casinha tá ótimo tá ótimo obrigada obrigada é uma grande honra participar desse projeto lindo dentro desse seus projetos todos tão maravilhosos como sempre e o céu é o limite né foguete sempre você vai ser bem-vinda aqui já é só chamar estamos aí tá bom obrigada tá ótimo obrigada obrigada foi um grande prazer um beijo pra vocês tchau obrigada obrigada foi um prazer tchau tchau